Você pega, já, pra quem quiser, pode chegar, pra quem vier Que maravilha, que maravilha! A rainha do folclore mais campeã do festival está chegando! Edilene Tabaré Todos os seres do imaginário se curvam Quando a rainha chega, sua dança majestosa Ela vem mostrar a ilha Todas as flores se alemaram a tempo No lugar Quando a rainha dança E reflete a luz da alma popular Quem, rainha, traz os cantos, tem paz Os braços dos teus ancestrais Ei, 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 ei Traz a força, a fé O axé dos Trixás Oi, ei, 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 ei Traz nas cores a Bumar e cantadores Paduqueiros da noite Pra você vão tocar Pra você vão tocar Ela é índia, ela é índia, ela é negra, acabou com a festeira, brincante, mestra, popular Ela é índia, ela é negra, acabou com a festeira, brincante, mestra, popular A ilha do Voltório, como ela vem, como ela vem, o Brasil é seu reinado, chegou pra brilhar A ilha do Voltório, como ela vem, como ela vem, o Brasil é seu reinado, chegou pra ficar Todas as flores se abrem para bater uma unha, quando a rainha muda e reflete a luz da alma popular Vem rainha, traz os cantos tribais, os traços dos teus ancestrais Traz a força, a fé, o axé dos orijás Traz os cores, a pumba e cantadores, parto queimos da noite Pra você vão tocar, pra você vão tocar Ela é índia, ela é índia, ela é negra, acabou com a festeira, brincante, mestra, popular Ela é índia, ela é negra, acabou com a festeira, brincante, mestra, popular A ilha do Voltório, como ela vem, como ela vem, o Brasil é seu reinado Chegou pra brilhar A ilha do Voltório, como ela vem, como ela vem, o Brasil é seu reinado Chegou pra ficar A ilha do Voltório, como ela vem, o Brasil é seu reinado, chegou pra ficar A ilha do Voltório, como ela vem, o Brasil é seu reinado, chegou pra ficar A ilha do Voltório, como ela vem, o Brasil é seu reinado, chegou pra ficar A ilha do Voltório, como ela vem, o Brasil é seu reinado, chegou pra ficar Obrigado.